Fala Guerreiros, sou a Alisson Lara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar o bisu para os guerreiros que não querem servir No serviço militar obrigatório agora em 2024 No último vídeo aí, eu instruí vocês, informei vocês Que a gente tá no período de alistamento de janeiro a 30 de julho É o período de quem tá completando aí 18 anos Ou quem já completou e não se alistou, se alistar Esse é o período de alistamento Muitos guerreiros aí que vão se alistar agora também não querem servir E cada um tem o seu motivo, beleza? Hoje eu vou tá pagando bisu aí pra você que não quer servir Quer ser dispensado, quer se livrar logo, né? Dessa etapa do militarismo aí, né? Que todo jovem de 18 anos vai passar Não tem pra onde correr, beleza? Vou tá pagando aqui alguns bisus que você pode aí tá fazendo, beleza? Pra ser dispensado De antemão, cara, eu já falo o seguinte Não é certeza absoluta o que eu vou falar pra você aqui Que você vai ser dispensado Por quê? Porque depende muito de quartel pra quartel De região pra região e de contingente de pessoas, beleza? Então não é uma verdade absoluta São dicas, são bisus que eu vou te pagar, beleza? Desde já, já deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal caso não for inscrito Mano, se você deixar qualquer dúvida, pergunta, curiosidade Eu comentei qualquer coisa pra ajudar o algoritmo aí do canal Tamo voltando a postar vídeos aqui no YouTube, beleza? E vai fortalecer demais, certo? Então vamos lá Rapaziada, eu conversei com alguns guerreiros aí Que tão na ativa atualmente Tão trabalhando dentro dos quartéis, né? E basicamente todos falaram a mesma coisa, né? Por incrível que pareça, poucas pessoas Hoje em dia, né? Em 2024 Tem interesse de servir Comparado a alguns anos atrás Por vários motivos, tá bom? Aí é outra geração Tem a geração da internet aí, né? Várias pessoas ganhando dinheiro com a internet Quer estudar Outros já querem trabalhar Já tão trabalhando Já sabe o que que é pra vida Enfim Cada um tem o seu motivo de não querer servir E tudo bem Cada um tem o seu motivo, certo? Então poucas pessoas tão querendo te servir E mano, eles tão dispensando Simplesmente tão dispensando, certo? Porque não tem o porquê Tá com aquela pessoa Desde o quartel Ela não quer tá lá Ela só vai dar dor de cabeça Só vai dar trabalho Vai ficar fazendo confusão Vai acabar sendo preso Vai acabar prejudicando ali O ambiente de trabalho Então muitos desses guerreiros Tão sendo dispensados Pra não causar dor de cabeça Desde o quartel Pelo menos conversando aí Com a maioria dos guerreiros Que tão na ativa Eles me confirmaram isso, certo? Que vários guerreiros aí Tão sendo dispensados Hoje em dia pra engajar, cara Tá engajando de rodo Várias pessoas tão engajando Porque poucas pessoas Querem ficar, tá bom? Dito isso, vamos falar aí Os bizus pra você ser dispensado Rapaziada, tenho que explicar pra você aí, né? Você tem que passar pelo alistamento Pra ser dispensado Não tem como ser dispensado Antes de se alistar, beleza? Primeiro você tem que se alistar É entrar no sistema do alistamento, beleza? Colocar os seus dados lá E aguardar a mensagem no site Existem duas mensagens automáticas Que você pode receber A primeira mensagem é você ser dispensado Automaticamente pelo sistema, beleza? E aí, pronto, cara É só você baixar o seu CDI Não sei se ainda precisa ir lá Durar a bandeira Mas é só você baixar o seu CDI E tá safo Tá bom pra você Acabou Não precisa mais se preocupar Se você for dispensado automaticamente A segunda mensagem, né? É pra você ser designado Dizendo que você foi designado E isso eu vou fazer um próximo vídeo Sobre designação, beleza? Mas já adianto pra vocês A designação nada mais é do que Encaminhando, né? Dizendo que seu cadastro foi aprovado Digamos assim, né? E te encaminhou pra um batalhão, pra um quartel Pra uma companhia mais próxima aí Da sua residência E se isso acontecer Você vai ter que comparecer Na data, na hora E no local previsto Lá no site do alistamento E quando você for nesse local Você vai falar pra eles, beleza? Vai ter a oportunidade lá Que você vai ser entrevistado E eles vão te perguntar Eles sempre perguntam, né? Cara, você tem vontade de servir? Você é voluntário a servir? Você gostaria de servir? Você quer servir? Você tem curiosidade de servir? E é nessa hora que você Que não quer servir Você vai falar Não, eu não sou voluntário a servir Eu não tenho interesse a servir Eu não queria servir Eu não quero servir E também fala o motivo Por que você não quer servir Não adianta você ir engessar o braço Ir engessar a perna Quebrar o pescoço Quebrar risca Quebrar o pescoço não, né, mano? Mas quebrar aí qualquer parte do corpo Pra poder ser dispensado Tem vídeo aí, cara De nego indo na moto Se jogando na moto, né? Pra ficar todo quebrado Porque comparecer lá no quartel Mano, não precisa disso, beleza? O que precisa É você ser honesto Ser transparente Ser verdadeiro Fala lá pra eles, cara Tá bom? Eu não tenho interesse De ser voluntário, tá bom? Não tenho interesse de servir Não tenho curiosidade Até porque eu já trabalho Com meu pai Eu trabalho na empresa X Eu faço tal coisa Eu sou empreendedor Eu já trabalho por conta própria Beleza? Quero crescer meu negócio Ou já estudo Já faço um curso técnico Já faço uma faculdade E servir no serviço militar obrigatório E atrapalhar a minha rotina Então é algo que eu não tenho interesse Não ia agregar Seja transparente Seja verdadeiro Fale o motivo que você não quer servir Como eu falei no início do vídeo, tá bom? O que eu tô te passando São bizus pra você ser dispensado Não é verdade absoluta Por quê? Porque tudo depende de quartel pra quartel De região pra região De contingente pra contingente Por exemplo, se você mora numa cidade grande Com certeza vai ter muito mais guerreiros voluntários Comparado a um município, por exemplo Tá entendendo? Em alguns municípios que são mais pequenos Que tem tiro de guerra, por exemplo, né? São ali 30 voluntários 40 voluntários Enquanto numa cidade grande São 300 São 400 São 600 pessoas Então dependendo de onde você morar Dependendo de onde você for se apresentar Possa ser que seja mais fácil você ser dispensado Muitas das vezes você diz ali Que não quer te servir Que você não é voluntário E mesmo assim Eles te passam pra próxima etapa Pra próxima etapa Pra próxima etapa Até chegar bem pertinho ali de servir E aí você consegue ser dispensado Acontece isso também, beleza? E por que isso acontece? Por conta do contingente, beleza? Porque são poucos voluntários ali Naquele quartel Naquele batalhão Naquela companhia Que tá se apresentando os guerreiros, certo? Então o bizu que eu posso pagar pra você aí Que não quer servir no serviço militar Obrigatório agora em 2024, beleza? É dizer que não é voluntário pra servir Vai ser uma entrevista, cara Igual uma entrevista de emprego mesmo, beleza? Eles vão te avaliar Vão te entrevistar Vão querer conhecer quem você é Vai falar a verdade, né? Pra eles Quem você é de verdade E vai dizer também Que não é voluntário a servir E se você quiser servir Continua acompanhando os vídeos aqui do canal Se inscreve aí, beleza? Deixa o like Deixa a sua dúvida Pergunta ou curiosidade Que eu vou estar aí Respondendo nos próximos vídeos Beleza? Então o vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like aí Pra fortalecer Se inscrever no canal Caso não for inscrito Me segue lá no Instagram Arroba Farias Lucas Oficial Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Fica com Deus